O Roblox vai finalmente lançar o servidor aqui no Brasil, mas calma que não é bem o que cê está pensando Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, que seri-boi, isso é o Vosso Estrói, mano E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente eu quero falar com todos vocês, velho Que finalmente vamos ter servidor aqui no Brasil É um negócio meio bizarro que eu vou falar pra vocês, mas tomara que seja verdade isso aqui, cara Vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhuma novidade, nenhum vídeo novo, cara Porque, pelo amor de Deus, mano, onde mais cê vai saber quando que vai chegar o servidor brasileiro, não é mesmo, velho? Eu sei que muita gente, muita gente fica pedindo, cadê servidor do Brasil, Roblox, mano? Eu sei disso daí, tá? Até eu fico pedindo, porque, meu Deus do céu, cara, jogar Senal da Vida Jogar qualquer outro jogo no Roblox com ping a mais de 100, a mais de 200 Mano, eu vejo gente jogando com ping mais de 300, é absurdo uma coisa dessa Mas calma, que tudo isso vai mudar em 2024 É, pra infelicidade de alguns, não vai ser nessas férias que milagrosamente vai nascer um servidor aqui no Brasil Mas, pra favorecer outros, a gente tem um servidor finalmente chegando em 2024 E eu explico melhor pra vocês Mano, mano, isso aqui é bizarro, tá, velho? O Roblox de 2024 vai ser incrível, tá? E eu vou explicar pra vocês o porquê Olha só o que o RTC em português acaba fazendo uma thread aqui no Twitter, velho Ele acaba falando Você percebeu que o Roblox nunca mais caiu completamente como costumava cair antes? Nós sabemos o motivo Vamos explicar o porquê e como será quase impossível uma grande queda acontecer novamente, cara Praticamente, né, velho? Pra galera que lembra aí, né, do basicamente do burrito Sei lá como é que chamava aquele trem lá, velho, o Chiporo A gente lembra o pesadelo que foi, não é mesmo? E aparentemente o Roblox melhorou em mais ainda os servidores dele E realmente isso daí faz sentido, tá, galera? Porque parece, mano, que o Pet Simulator atualizou e o Roblox não caiu Olha só que beleza Mas se o Blox Fruit atualiza É, vão, enfim, vamos começar aqui, velho Vamos começar em 2021 Analisando como os servidores do Roblox funcionavam na época Da grande queda de outubro Que deixou a plataforma fora do ar por três dias Falei, a Chiporo fez aí E olha só o que ele acaba falando Diferente dos diversos servidores espalhados pelo mundo Para diminuir o ping dos jogadores em jogos Os servidores que carregam a maior parte da plataforma Fricam em grandes centros de dados Atualmente eles tem um desses em Chicago e em Asburne Meu Deus do céu, cara Que cidade louca essa daí, cara Mas pra você que não sabe É essa daí a print que basicamente, né O RTC em português fez Tá aqui, mano, eles tem um centro de dados em Chicago E outro aqui em Asburne Que eu não sei falar esse nome aqui E a sede do Roblox fica aqui É estranho, né, velho? Por que que é tudo longe? Bizarro isso daí, né, velho? Mas tá aí pra você ter uma curiosidade aí, né, cara Um negócio que, mano... Vai, relaxa Vai chegar onde é que vocês querem Que é o servidor do Brasil Olha só o que mais que ele continua falando Em 2021, o Roblox tinha apenas um centro de dados de Chicago Que era composto por vários servidores Que, de certa forma, dependiam de um dos outros para funcionar Por isso, um pequeno erro se espalhou por toda a central E derrubou o Roblox por três dias em outubro, cara Bom, então aparentemente o Roblox só tinha em Chicago antigamente Por isso que deu aquele negócio federal, cara Meu amigo, que negócio bizarro Após esse incidente, o Roblox resolveu investir bastante Para que uma queda como aquela não acontecesse novamente Criando o seu segundo centro de dados que fica em Asburn E conseguiram Realmente, velho, é o que eu falo, né, galera? Essa empresa aí, bilionária, né, cara? Como que só tinha um centro de dados, cara? Não, é umas coisas, galera, que vocês não imaginam, né, velho? É bizarro por que que os caras não investiram nisso antes, entendeu? Bom, mas enfim, agora eles inventaram aí, né, cara? Já investiram, então agora tá melhor, tá suave agora o Roblox Então o centro de dados de Asburn era usado como um extra Que também seria usado caso o centro de Chicago apresentasse algum problema Nesses casos, eles transferiram manualmente os processos de um centro de dados para o outro Diminuindo o impacto das quedas Por isso, velho, tá aí uma explicação para vocês entenderem, né, cara? Tá lá, né, o data center de Chicago Dá problema, vai tudo para o Asburn e fica lá, cara Dá problema no Asburn, vai para o Chicago Dá problema nos dois? Aí a gente não chegou nessa parte ainda, não é mesmo? Mas olha só Apesar de ter dois centros de dados que funcionavam Em diversos casos, os servidores dependiam um do outro para funcionar Ou seja, haviam casos em que a queda de sistema resultava na queda de vários Assim como em 2021 Mas o Roblox já tinha um plano Ó, então realmente acontecia esse negócio que eu acabei de falar para vocês, cara Absurdo Nesse ano, eles atualizaram seus servidores do centro de dados Para que não dependam um dos outros como antes Sendo dividido em células Então se o sistema caísse, não haveria grande perigo disso se espalhar E nem a necessidade de transferir tudo para um outro centro Para você que não entendeu Antes era assim, era tudo junto Aí eles separaram É, acho que vocês entenderam, né? O que eu quis falar, né? Aqui nessa imagem mostra exatamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Era tudo junto Aí agora criaram parte por parte Por exemplo, um de dados Outro de servidor normal Outro lado de tela do site do Roblox Enfim, cara, é basicamente isso daí Resumindo por cima, tá? A última vez que o Roblox teve uma queda geral Que durou um tempo significativo Foi em outubro Quando ele caiu 10 vezes no mesmo fim de semana Por isso acreditamos que esse sistema da divisão de servidores Foi lançado no fim de outubro ou em novembro Tendo feito grande diferença, tá, cara? Bom, para você que não lembra, né, cara? Quando atualizou Eu não sei, velho Atualizou o Blox Fruit junto com não sei o que das contas, velho O Roblox ficou louco, cara Ficou louco, velho Foi uma loucura isso aí, tá? Mas ainda não acabou Eles planejam fazer mais melhorias Para deixar o Roblox quase incaível em 2024 A primeira delas é deixar todos os seus centros de dados ligados Dividindo a tarefas E sem necessidade de transferir algo de um para o outro Manualmente em caso de queda, cara Meu amigo, velho Quanta coisa que esse RTC falou, cara Mas realmente 2024 está chegando com tudo, tá, velho? Lembrando Se eles vão melhorar servidor em 2024 É óbvio que eles vão acabar trazendo servidor para o Brasil, tá, galera? Isso aqui é uma coisa que o Roblox já prometeu faz tempo Gente cobrou ele lá no RTC, né, cara? Quase falei RTC Mano, velho Está uma coisa de louco Tomara sim, velho Que o Roblox venha para o Brasil e fale Não, está aqui A gente fez servidor brasileiro Fizemos um servidor no Brasil Não sei aonde, mas não sei aonde Olha só que beleza que ia ser, né, cara? E olha só o que mais que ele continua falando A segunda melhoria é a instalação de um terceiro centro de dados Em outro local do país Que funcionaria juntamente com o centro de dados Chicago e Asburne Vale lembrar que a meta do Roblox para 2024 É ter no máximo uma hora de queda Nos próximos seis meses do ano, cara Para você que quer entender, né Está aqui, né Existe o do Chicago, Asburne E eles querem criar um terceiro data center, tá, velho? Muito, mas muito bom mesmo, tá Que daí pelo menos o Roblox nunca mais caia, né É o que todo mundo espera Com todas essas melhorias O Roblox tornará uma plataforma com servidores muito mais estáveis Obrigado por eu comprar essa até aqui Meu Deus do céu, não, mano RTC, isso é incrível, né, cara? Mas isso aí, velho Realmente foram retiradas, né Da RTC 2023, como ele fala ali Cara, muito, mas muito bacana mesmo Eles postaram isso aqui até num blog do Roblox É por isso que eu falo, velho Às vezes, mano A gente não sabe o que falar, velho Tem um negócio no blog do Roblox Eles falando literalmente Quando que vai chegar o servidor brasileiro Quando que vai melhorar as coisas, cara E olha só O que que o RTC em português acaba falando aqui Pra finalizar mesmo Será que depois de todas as melhorias em 2024 O Roblox poderá focar em lançar um servidor no Brasil? Quem sabe não é isso que está impedindo ele, né Imagina só Ele lança o servidor aqui Aí sobrecarrega mais aqueles data center E fica caindo mais ainda Quem sabe realmente não é isso, cara Eu não entendo de servidor, tá, galera Então, pelo amor de Deus Eu devo ter falado da maior burrada aqui pra vocês Mas tem algumas coisas a ver aí sim Às vezes eles estão dando prioridade pra outras coisas Tipo criar um novo data center Do que colocar servidor aqui no Brasil, tá Eles falam Ah, o brasileiro espera mais um pouquinho aí E é isso daí, cara Bom, mas no entanto O vídeo vai ficando por aqui, beleza Eu realmente espero que vocês tenham entendido tudo isso daí, cara Sim, o Roblox vai parar de cair em 2024 É o que todo mundo espera E aí, depois disso Eles vêm aqui pro Brasil E aparece finalmente a notícia que todo mundo queria dar Roblox instala os servidores aqui no Brasil, cara Incrível essa notícia, não é mesmo? Mas tomara que realmente em 2024 Aí o Roblox não caia mais E sim, seja o ano que, velho Venha o servidor brasileiro Porque, mano A gente merece, né, galera A gente merece A gente, se eu não me engano É a segunda ou a terceira maior língua falada no Roblox Ou é a maior comunidade Alguma coisa assim, cara Se eu não me engano É inglês, espanhol e português, tá, galera É bizarro o que a gente faz, tá É bizarro Mas é isso daí, galera Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui e tchau